Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão... Mas é o seguinte, gente, uma pergunta que bastante gente vem me fazendo nas lives enquanto a gente troca a ideia aqui é o que esperar do Atlético no Campeonato Brasileiro? O que a gente pode esperar? O Atlético que tem essa famosa fama, né? A famosa fama é foda, mas é uma fama, assim, considerável de começar mal a competição, de correr atrás do segundo turno, de buscar uma situação de conforto em um momento que a galera já está ali mais ou menos estabelecida, porque o campeonato vai se estabelecendo aos poucos, né? A gente vai sabendo quem briga para não cair, a gente vai sabendo quem briga para a Sul-Americana, a gente vai sabendo quem briga pelo título, aos poucos, entendendo os resultados, entendendo o desempenho das equipes, porque, vamos ser sinceros, eu tento ver o jogo dar o máximo número de equipes que eu consigo. Mas eu não sei como o Cuiabá joga, eu não faço ideia como o Sport joga, eu não faço ideia como, sei lá, o Fortaleza joga, conseguir acompanhar Ceará, conseguir acompanhar Palmeiras, conseguir acompanhar Grêmio, conseguir acompanhar São Paulo, são jogos que, naturalmente, a gente acaba vendo mais. Mas ter a noção dos 20 clubes é muito complicado, e teve um comentário muito legal na live, o do Pedro Machado, o grandíssimo Pedro Machado, inscrito, parceiro aqui do canal, gigantesco, que ele falou o seguinte, é até legal o Atlético chegar low profile na competição, o que é low profile, discreto, chegar aos poucos, assim, não chegar com tanta banca, porque os clubes vão ter um olhar diferente para o Atlético. Aquele Atlético de 2019 era um jogo que exigia muito de todos os clubes, então os caras já entravam concentrados, quero ganhar nesse Atlético, quero ganhar nesse Atlético. O Atlético quietinho, o Atlético entrando na competição aos poucos, vai poder fazer com que essa situação seja alinhada ao longo da competição. Então a gente vai entendendo a força do Atlético ao longo dos jogos, mas não é só a gente, nossos adversários também. Mas vamos falar um pouquinho desse Atlético e começar essa narrativa desde a temporada passada. Afinal, é um grupo muito parecido, é um grupo reforçado, é um grupo melhor. Você teve a chegada de um Anderson no gol que estava no Náutico, você teve a chegada do Marcinho, você teve a chegada do Nicolas, você teve a chegada de um Terães, você teve a chegada de um Babi, então várias lacunas ali foram preenchidas. Alguns jogadores jovens que existiam uma expectativa muito grande de estarem na equipe principal, como o Luan Patrick, como o Cauã, como o Jajá, vão reforçar essa equipe. Alguns jogadores mais consolidados. Se a gente for parar para pensar, o Carlos Eduardo não é o mesmo Carlos Eduardo que começou o Brasileiro passado, o próprio Vitinho, Christian, Canezinho, o Nicão é um jogador melhor do que começou o Campeonato Brasileiro passado. Então, eu vejo um Atlético mais forte, e a partir do momento que a gente entende que é um Atlético mais forte, a gente começa a pensar nas brigas que o clube pode ter ao longo da competição. Vai se contentar novamente com uma Sul-Americana? Eu acho que não pode ser aceito um Atlético não se classificando para Libertadores, de novo, dois anos fora da principal competição de clubes da América do Sul no momento que o Atlético vem se estabelecendo como grande do continente, vem jogando jogos. Então, cara, se for para se classificar pela Sul-Americana e pela Copa do Brasil, ótimo. Mas pelo número de vagas que acaba tendo no Campeonato Brasileiro, eu acho que precisa ser o objetivo da equipe. Eu acho que é uma equipe que ano passado ficou fora por um ponto depois de fazer um primeiro turno ridículo. E acho que esse erro precisa ser evitado de todas as maneiras possíveis, cara. Pegando o ano passado como espelho, a quantidade de ponto bobo que o Atlético perdeu, ponto bobo contra Bragantino, ponto bobo contra Botafogo, contra Vasco, contra Coletiva, contra Bahia. Só isso botaria o Atlético numa briga por G4, cara. O time do Atlético é forte, gente. O time do Atlético é forte. Mas não adianta ser só time forte. Eu concordo com vocês. O time do Atlético é forte, mas precisa se manter competitivo. E acho que o Atlético é um clube, é uma equipe que se mantém bem competitiva ao longo desse processo com o Antônio Oliveira, se mantém bem competitiva ao longo desse processo com o Paulo Autori. São profissionais que às vezes não fazem um jogo tão atrativo e a gente vai falar de problemas desse Atlético e coisas boas desse Atlético. Mas se não é um jogo atrativo, é um jogo que é muito complicado ganhando o Atlético. É um Atlético que vende extremamente caro todas as suas derrotas. Não é fácil ganhar o Atlético. Precisa jogar muita bola. É um time que tem, como algumas virtudes, principalmente uma defesa muito sólida. Então acho que parte dessa competitividade vem pela dificuldade que o Atlético impõe aos adversários e marcar gols no próprio Atlético. Então no final das contas é uma equipe que, por se garantir o 0x0 ali, pelo menos já gera um ponto. E tem um ataque que pode possibilitar alguns gols. Começando a falar dos problemas da equipe. O Atlético ano passado no Campeonato Brasileiro foi uma equipe que ficou durante boa parte da competição como o pior ataque do campeonato. Tendo ataques bem piores se a gente for pegar peça a peça. Se a gente for pegar nominalmente vários ataques piores. E o Atlético liderava essa estatística de maneira até um pouco ingrata. Renato Kaiser chegou e melhorou. A gente já começa o campeonato dessa vez com dois centro-avantes que a torcida confia mais. Mais consolidados. Caso de Babi e Kaiser. Ano passado a gente começou com o Bissoli que logo se machucou. Aí o Mingote, cara. O Mingote mais novo do que é hoje. Fez a estreia do Atlético no jogo contra o Fortaleza lá no Castelão. Então a gente vê essa melhora do elenco que eu falei. Esse elenco mais inteirão. Então é um time que se garante na defesa. Não tenho a menor dúvida disso. De Thiago Heleno. Uma defesa de Pedro Henrique. Uma defesa que você tem o Richard ajudando bastante. Mas é uma defesa também que conta com todo mundo. O Atlético que marca em linhas mais baixas. Não é um Atlético que pressiona tanto. E eu acho que é algo que precisa até melhorar. No jogo contra o Alcaz pressionou bem. Conseguiu recuperar algumas bolas. Conseguiu criar algumas chances. Fazendo essa pressão. Dificultando a saída de bola do time adversário. Mas costumeiramente desce suas duas linhas de quatro. Dois jogadores que costumam ser o meio campista central. E o centroavante pressionando. Logo na virada de área. Da área do adversário para a nossa área. Para o nosso campo. Então é um time que marca baixo. Mas muita compactação. Muita intensidade nesse momento. Então é um time que em alguns momentos. Se sente até muito confortável defendendo. Mas acho que não pode se limitar a isso. Ano passado acho que a gente se contentou. Em algum ponto de ter um jogo reativo. Para sair da zona que a gente estava. Para se tornar competitivo. Para começar a brigar. E sonhar com uma Libertadores. Mas acho que pode ser um time que ofereça mais. Ofereça mais perigo. Ofereça mais domínio. Sabe. Então para isso. Certamente vai contar muito com os laterais. Os laterais são peças chaves desse Atlético. Se tem muita gente ainda não valorizando o Christian e Abner. Acho que são dois nomes assim. Que certamente colocam o Atlético como um dos donos da melhor dupla de laterais do Brasil. Talvez o Galo dê para comparar. Talvez o Flamengo. Mas no geral acho que o Kelvin e Abner é assim. Com uma importância gigantesca para esse Atlético ser mais poderoso. Mas empoderado que realmente bate na mesa e fala. Cara, eu vou conseguir te agredir. Eu vou conseguir te atacar. Em vários momentos esse Atlético não conseguiu na temporada passada. E realmente foi algo bem desgastante assim. Para a torcida olhar. Parar. Pensar e falar. Cara, a gente precisa garantir pelo menos o 0x0. Que o time não sabe o que fazer com a bola. E realmente chegou alguns momentos que ano passado não sabia. Mas desde que mudou o comando técnico. Que o Autor assumiu a direção de futebol. Virou esse head coach. E você tem o Antônio Oliveira com boas intenções. Tentando fazer um jogo apoiado. Onde o time troca muito espaço e se encontra mais. Irrita uma parte da torcida pelas lembranças do futebol do Diniz. Mas no final das contas é um jogo que protege o Atlético. E ajuda o Atlético a agredir. É um caminho para chegar até o gol. E é um caminho para não ser atacado se a bola está com você. É um Atlético que vem tentando melhorar. Vem tentando qualificar seu meio campo. Apesar de eu achar que tem boas peças. Você tem excelentes opções para a segunda volância. Esse Tadini, Eric, Christian. Você tem o Richard soberano ali. Não tem muita disputa com o Richard. Mas é um jogador que vem em uma fase muito boa. O Jadson crescendo. Você tem a chegada do Teranjo. Você tem o Nicão podendo atuar ali. Você tem o Canezinho como esse Coringa. Então se em algum momento a gente pode citar o meio campo como um ponto fraco do Atlético. Mas é um meio campo com boas alternativas. Você pode brincar ali com algumas peças. Você pode criar algumas situações. Espero que seja um meio campo que continue criando. Para a gente não ficar nessa situação de ser um ataque que marca poucos gols. Porque o ataque do Atlético realmente é um bom ataque. A gente já falou da melhora de uma temporada para outra. Mas se a gente for olhar para os pontos. Você tem o Iago sendo uma boa opção de transição, de contra-ataque. Vitinho, Carlos Eduardo. O próprio Jajá é uma opção que surge. O Jadson vai subir. Você tem o Reinaldo. Tem alguns jovens compondo esse jogo mais agudo. Esse winger. Esse um contra um. Esse tradicional ponta. O ponta que vai para cima. Que o torcedor brasileiro gosta. Que o torcedor do Atlético já viu em alguns momentos ser. O Dagoberto, o Marcelo Cirino, o próprio Rony. Acho que é a lembrança mais viva na cabeça do torcedor. Certamente é o Rony. Então, ter esse jogador em uma boa fase é excelente. Para Matheus Babi, para Renato Caes. E também para o Vinícius Migotti. Que é mais uma opção no banco. Então, acho que o Antônio tem excelentes peças. Acho que um fator que precisa ser levado em consideração demais. É a Arena da Baixada. Qual a relevância que a Arena vai ter na nossa competição. O Atlético precisa ser mais forte em casa. Ano passado perdeu vários pontos bobos. Se o Atlético se garantir na Arena vai ser um passo largo. Para se manter vivo na briga por Libertadores. Na briga, quem sabe até por um título. Vamos sonhar, né? Mas, no geral, no geral, no geral. Vejo uma equipe coesa. Vejo uma equipe ali brigando numa segunda prateleira no campeonato. Junto com o Bragantino. Junto com o Fluminense. Junto com o Internacional. Vejo numa primeira prateleira de Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras. Mas, essa segunda prateleira pode até descer o Grêmio no final das contas. Mas, certeza que, se não der mole. Se se concentrar direitinho em cada jogo. Se levar com seriedade. Tenho certeza que vai ser um campeonato muito legal para o Atlético. Espero que, em dezembro, lá em janeiro, sei lá como vai estar acabando esse campeonato. A gente possa comemorar mais uma vaga para a Libertadores. Libertadores. Agora, quero saber de você. Comenta aí o que você espera do Atlético no campeonato brasileiro. Beleza? Tamo junto, rapaziada.